E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a um sétimo episódio da nossa série de Detroit Become Human Lembrando que se você gosta do vídeo é muito importante pra mim mesmo que você deixe seu like, seu comentário Saiba que o YouTube não gosta muito de série, né? Então é embaçado, se você não der o like, o comentário, o YouTube vai matar o meu canal E se você é novo, né? Acabou de chegar e falou Detroit, sétimo episódio, o que Patife? Estamos em mais uma época de Patifex, sim, estamos zerando Detroit depois do sucesso de God of War, depois do sucesso de Stage of Decay Agora é a vez desse exclusivaço do Playstation 4 que a Sony me mandou quase uma semana, 10 dias antes do lançamento oficial do jogo Então tive como produzir essa grandiosíssima e excelente série pra vocês, então relaxa aí Ah, e ó, se você é novo, se caiu perdido aqui, tá perdido? Tem um link no topo da descrição com a playlist E pela playlist você consegue assistir todos os vídeos, você clicando ali vai ter do primeiro até o último episódio Então é só clicar na playlist e você pode até seguir a própria playlist pra sempre que tiver um vídeo novo Clica lá e não perde porque tem muito conteúdo muito bom desse jogo lá pra vocês verem Tudo bem? Então é isso, agora é aquela hora, se acomoda aí na cadeira bem gostosinho, bota o som num volume bacana Porque está na hora de mais um Patifex E no último episódio a gente estava aí fugindo de uma torre de transmissão com a qual a gente conseguiu passar a mensagem do nosso grupo Certo? Do grupo do... do que a gente passou a imagem dos androides E aí o ponto é só as coisas que a gente solicitou aqui, não tinha muito como mudar Mas poderia sim terminar com determinação ou terminar com pacifismo era o ponto que modificava tudo Eu terminei com pacifismo, mas a gente podia ter terminado com determinação e ter mudado bastante essa história, né? Mas enfim, vamos continuar, vamos ver o que acontece no próximo episódio Eu vou já, daqui a pouco, dizer que sempre que tem cutscene eu tiro a minha facecam, inclusive agora é a hora Cara, de novo a gente está nesse lugar pra falar com essa mina e a gente não entende essa parada, né? A Amanda está ali naquele canto Toda hora a gente sai com o Connor e vem ter que conversar com a Amanda E é aquilo, a Amanda está começando a levantar em mim um questionamento sobre o universo em que estamos Mais do que tudo, né? A gente tem muitos conflitos pessoais e emocionais e de cada um individuais, né? Mas essa Amanda aqui, normalmente os diálogos dela mostram os interesses da empresa Vamos ver Eu que estou pilotando aqui o barquinho Ah, sei que um parceiro faria bem, mas eu que sou responsável por levar o barco, né filha? Aí fica fácil Foi? Foi Você vai precisar balançar mais a mão aqui Bom, contar do Hank Meu relacionamento com o Tenente Anderson é problemático Ele continua com sérios problemas psicológicos Eu suspeito que afete seu juízo quanto aos divergentes Nada é mais urgente que a sua investigação O que está havendo é muito importante Não deixe o Anderson Ou quem quer que seja te atrapalhar Pode correr, mano Você parece Perdido, Connor Perdido e perturbado Determinação, frio ou perturbado? Vou mostrar a determinação Só estou frustrado com a falta de progresso Mas me determinei a cumprir minha missão Se sua investigação não tiver progresso logo Eu terei que substituí-lo, Connor Em conflito confiante e indiferente Vamos se mostrar confiante Quando eu converso com a Amanda, outra coisa que eu me pergunto é Onde eles estão? Eles estão, tipo, em alguma central de algum lugar Ou será que eles estão dentro da mente do Connor? Tá começando a me irritar com a moeda, Connor Sinto muito, Tenente Uma hora onde estamos investigando Porra, tá rolando o que? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz Até o FBI quer participar também Ih, caralho, agora tem os federais também Eu sabia que ia ser uma aposta de dinheiro O que sabemos? Um grupo de quatro androides Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados Não foram assassinados Bom lembrar, hein? Então esse aqui foi o vacilo, velho É que se ele tocasse o alarme ia dar merda Evan Thompson Ai, que medo Cara, é aquilo Na hora de eu não... Só dois funcionários e três androides Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tubo ao fundo Tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit O que é isso? Meu nome é Connor Sou um androide enviado pela CyberLife Androide investigando androide Quer mesmo androides andando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim O FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso Bom, prazer em conhecer, passar bem Olha por onde anda Não foda-se nem do crime Mas que filho da puta Eu estou por aqui Se precisar de mim é só falar Mas que tremendo, filho da puta Vambora Ok, Tenente Pedimos que reconheçam nossa dignidade Nossas esperanças e nossos direitos Pois juntos Podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides Esta mensagem é a esperança de um povo Vocês nos deram a vida E agora chegou a hora de nos darem liberdade Acha que é o RA9? Divergentes dizem que o RA9 vai libertá-los Esse androide parece ter esse objetivo Bom, analisar a pista Obviamente que a gente já vai direto no olho do Marcos, né? A gente tem a iris azul em decomposição E tem o reflexo das pupilas Divergentinha cúmplices Beleza Se a gente sobe até aqui Nada Orelhinhas Nada Peito Nada Pescoço Nada Mais uma pista, velho Cadê essa última pista? Opa O que que ele percebeu? Protótipo da série RK Registrado como Marcos Mentira Presente de Elijah Kemsky para Karl Marfret Eu identifiquei o modelo e o número de série Quer falar alguma coisa? Não Nada Então é interessante o fato de que, né? Talvez realmente o Marcos seja o RA9, né? Ele é o mesmo que o RA9, não é o que existe necessariamente Uniforme de manutenção roubado Agressores estavam disfarçados É foda que a gente está investigando uma crime em uma cena do crime Que a gente já conhece inteira, né? Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui O discurso foi gravado daqui Beleza Daí já estava claro também Tudo que a gente descobrir, provavelmente... Mano, vai ter uma hora que eles vão ter que se encontrar, né? O Conor até agora ele não trombou Nem com a Kara e nem com o Marcos Eu acho que vai ser um momento bem decisivo da parada toda Conferir câmeras Ah, tinha uma câmera de segurança, sério? Os diferentes não forçaram a entrada Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento Eles têm câmeras no corredor Os funcionários teriam visto o que houve Por que os deixaram entrar? Vai bem não viram as câmeras Ih, o cacete Era um androide operando as câmeras Interrogue os androides na cozinha Vamos lá Porque algum deles abriu a porta Tinha câmeras Cara, todo mundo armado Bagulho mó pala Algum androide viu o que estava para acontecer Procure uma reação para avistar o divergente Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador Qual é o seu modelo? Modelo JB300 Número de série 336-445-581 Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro Eu estou procurando alguma falha, velho Estou procurando algum detalhe Vou tirar a câmera aqui e me ajuda em observar Rode o diagnóstico Sistemas em pleno funcionamento E vi contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora No curso normal da minha função Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança E não disse nada Significa que tem um divergente aqui dentro E eu vou descobrir quem é ele Ameaçar e negociar ocupa Vamos ameaçar isso aqui Nós vamos desativar você Nós vamos vasculhar a sua memória E desmontar você peça por peça Para análise Você vai acabar destruído Ouviu bem? Destruído! Se você se entregar Talvez eu consiga convencer os humanos A não te destruírem Por que todos serão destruídos Se só um é divergente? Entregue-se Ou dois androides inocentes Vão ser desligados por sua causa Já sei quem é Aquele ali Aquele ali Ela está virando a cabeça para o lado Ele está virando para olhar É esse aqui Olha ele virou o olhinho Ele virou o olhinho Esse aqui Esse aqui Esse aqui Pode chegar na porrada Ele virou duas vezes o olhinho para mim Não, pode virar esse aqui Pode vasculhar a memória dele Sabia Arrombado Socorro Socorro Hank Ai meu Deus Hank Ah Hank 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 Mano, eu balancei o controle Puta, eu não devia ter conectado Eu devia ter ido para a violência Eu vou desligar Um minuto para desligar Empurrar Vai, vai, vai Me ajuda Seus androides malditos Ai Já sei Ah, que merda Eu não devia ter tentado conectar Eu devia ter ido para cima dele Eu não devia ter ido para cima do que o 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 que é o que 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 o que, o que 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 é o que 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 Que merda Ele fugiu, velho Atacar Salvar Hank Pegar arma Que tiro, cara Eu queria ele vivo Você salvou Vidas humanas E salvou a minha Mano, eu tô full roleplay Com o personagem que eu tô jogando Eu tô defendendo os interesses dele O Connor é um matador O Connor, ele, mano Ele quer a justiça a todo Massacre evitado, velho Massacre evitado Ele ia matar em geral Vocês tem noção? Então o Connor, velho Ele não tem limite Ele tá matando em geral Por outro lado Por outro lado Eu jogo com o Marcos Que é o líder da resistência Dos divergentes Então assim Eu tô cada personagem Levando os interesses De cada personagem É o limite Vamos agora ir pra Kara E ver o que acontece É o que é 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 que Caraca, vai que tensão, chega aqui. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Vem aqui. É melhor conversarmos lá dentro. Dá pra confiar neles? Ah, vamos ver, né? A gente não sabe se dá pra confiar ou não. O molequinho me pareceu um pouco mais suspeito do que a Rose, né? A Rose me pareceu um pouquinho mais confiável. O que é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela está exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama, eu vou levar comida pra ela. Adam, leve-os até o andar de cima. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com a cabeça na história do Conor. Vamos tentar entrar aqui. Olha, ele foi tensa, mano. Puta, eu tive que matar... Mas, mais uma vez, né? Impedi um massacre, então foi bem. Mas, mais uma vez, eu matei um androide, né? Com o Conor. Então, assim. Ai, vamos colocar ela pra dormir? Qual que é o meu objetivo? Cuide da Alice. Subiu com Adam. Vai lá, garota. Deita aí. Deixa eu ver se tem uma roupa seca aqui. Porque a neve é molhada, né, pessoal? Vamos lá. Assentou aqui. Deixa eu falar com ela. Tira a calça aí e bota. Opa, que isso? Que criança. Seu sapatinho só, coitadinha. A jaqueta molhada. Ah, tem que repousar, né, mano? Cobre ela e deixa a mina dormir, minha filha. Acomodar. Ah, mó delícia, velho. Ter um miminho assim, né, no frio. Tudo bem, Carol. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. Tranquilizar. Vai descansar. Quero que durma bastante porque partimos amanhã. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Medo insatisfeita, mal entendido, complicado. Humanos são complicados. Às vezes é difícil entender eles. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Sincera. Eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie. Você vai se recuperar no piscar de olhos. Trouxe um remédio pra febre. Obrigada. Vou levar isso pra lavar e secar. Vai aconselhar a comer, vamos lá. Você precisa comer. Não comeu nada desde que partimos. Promete que vai tentar? Se precisar de mim, estou lá embaixo. Se você descansar, amanhã vai estar mais forte que eu. Deixa que eu fico com ela. Beleza então, mano. Cuida da menina, vou lá trocar ideia com a Rosie pra entender o que está acontecendo aqui. Por que ela me deixou entrar, por que ela me ajudou e tudo mais. Nossa, esse jogo é graficamente surreal. É surreal, é muito bonito. Nossa senhora. Rose. Sou Cara. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? Vamos ser cuidadosos. É uma longa história. O que importa é seguir em frente e começar uma vida nova. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Vou só agradecer, não vou ficar questionando muito não. Eu não aguentaria outra noite na rua. Eu só tento dar uma mãozinha quando posso. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há dois anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Nós plantamos legumes pra vender no mercado. Nunca vamos ficar ricos, mas sempre temos comida na mesa. Vamos, por que ajudar? E depois do discurso do androide na TV, Todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Insistir ou sem escolha? Sem escolha. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. E aí, caralho. E aí, caralho. O que está acontecendo, mano? Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Escapamos juntos. Meu Deus, velho. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Ou é a R9 na parede ali de novo? Deixa eles a sós. Porra, menina. Como é que você está de pé? Alice, por que está acordada? Tem que descansar. Eu estou sem sono. Vamos ficar, vai. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Vamos ficar, vai. Ela está triste, mané. Ela está triste, mas não está triste. O outro está chorando porque ele ama. São sentimentos para um robô. Não pode. Está errado. Ele está certo. Está me entendendo? Preso. Adam, nós já conversamos sobre isso. Não. Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas. Eles estão vivos. Eu tenho vida. Você tem vida. Eles... Eles não são nada. E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou para a cadeia porque é você que quer ajudar essas aberrações. Já chega disso, Adam. Já chega. Ah, ele tentou esbarrar em mim e não conseguiu. Rose. Não liga pra ele. Às vezes, ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite. Tá bom? Fiquem aqui. Eu não demoro. Tadinha. Ela sacrifica pra ajudar a galera, né? Pra ajudar os robôs. Tudo isso que ela vê e os robôs falando que ama e que não sei o que. Olha, olha que ela tem uma porrada de bolsa de sangue azul. Ela guarda a bolsa azul pra ajudar os androides. Foda, né, mano? Vê o que o objetivo tem. A gente tem que aguardar a Rose. Eu vou dar um rolezinho aqui, mano. Tem muito o que olhar, não. Os dois aí na frente da fogueira. Opa. É o pai? Pai do Adam? Talvez. Olha o Adam aí. Adam. Eu não vou ligar a TV, não. Vai que tem alguma notícia aí da porra dos robôs. Sei lá, né? Veja como está a Alice. Insistir, vai. Achei que não escondêssemos nada uma da outra. Se eu te contar, você não vai mais me amar. Alice. Sabe que isso não é verdade? Na lavanderia? Não aconteceu nada na lavanderia. Não entendi. Eita porra. O que vamos fazer? Lídio com a polícia. É... Lídio com a polícia. Abra a porta. Procura a raça de divergentes. Restam três. Fuck. Fuck. A gente vai. Calma. Tem muita evidência, velho. Tem muita evidência. Eu não me preparei. Calma, 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 calma. Tem mais raça de... Ali, ali, ali. Tem uma roupa aqui. Isso aqui é roupa de divergente. Calma, 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 calma. Segura, 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 mané. Segura, mané. Que tem mais? Segura que tem mais. 27 segundos. Calma, vamos nos concentrar. A gente fechou o sangue azul. Tem a galera lá dentro. Que merda, que merda, que merda, que merda. Observa, mano, árvores, almofadinha. Tô usando isso aqui pra travar a cena, velho. Pra eu poder ter uma chance de... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Na cozinha, tem alguma coisa? Não parece que tem nada. Eu achei o uniforme. Eu achei... Cara, eu preciso fechar a porta. Vamos fechar a porta ali. Vamos atender a polícia. Calma. Vai, vamos. Vamos lidar com a polícia. Vamos. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? É, claro. Boa noite, jovem. Boa noite. Boa noite. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Tem. Tem a minha filha, que tá dormindo lá em cima. Você tem algum androide aqui? Não. Não, não tem androides aqui. Eu tô muito concentrado pra não fazer cagada, mano. Vocês não estão ligados. Eu devia ter falado que tem um, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Merda. Não se mexa. Não, Luter. Eu devia ter falado que tinha um Luter. Ai, meu Deus. Não, Luter. Não, Luter. Vocês vão ter que terminar essa jornada sem mim. Putz, eu sabia que eu devia ter falado que tem mais um, mas eu arreguei. Eu vi ele entrando aqui. Não, Luter. Ai, meu Deus. Clã, eu matei o Luter, velho. Luter! Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite. Eu errei, mano. Putz, eu errei, velho. Era só falar que o Luter tava aqui. Putz, que pariu. Era só falar que a gente tinha o Luter. Ele não é de... Vamos pro próximo capítulo. É o Marcos. A nossa transmissão já tá na mídia. Era o que queríamos. Agora eles sabem. Foi um erro falar com eles. Eles nunca vão negociar com seus escravos. Devíamos ter mostrado que estamos preparados pra lutar. Violência não é a solução. O diálogo é o único jeito. É certo que os humanos vão nos ouvir. Eles vão nos observar. Tudo o que fizermos agora. Precisamos pensar na opinião pública. Este é a transmissão. Cada vez mais androides vêm a Jericho. Foi nossa mensagem que deu esperança ao povo. Matar humanos não fazia parte do planeta. Eles matam nosso povo todo dia. E acham que eles sofrem com isso? Não é razão pra matarmos todos. Se matar é o preço da liberdade, vou pagá-la com gosto. Matança nunca libertou ninguém. Isso só leva a mais ódio. Você gosta dos humanos, Josh? As vidas deles são mais importantes que as nossas? Se você acha que matar humanos vai nos libertar, você não é melhor que eles. Já chega! E agora o que vamos fazer? Mano. É um capítulo fudendo mais que o outro, velho. Próximo plano do Marcos. Existem cinco lojas da Cyberlife em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Sem falar da polícia. Vamos fazer cinco times. Um pra cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às duas da manhã, sem violência. Libertaremos nosso povo e saímos de lá antes que a polícia venha. Essa noite será memorável pro nosso povo. Encontro a loja da Cyberlife. Queridos, quando aparece sem a placa de captura é porque eu esbarrei no mouse, tá? Me desculpa. Isso é culpa da tensão do jogo, né? Que merda. A tensão do cacete, irmão. Tudo bem, eles se foram. Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. A loja fica por aqui. É isso que somos pra eles. Sim, produtos, modelos, né? Agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos dez minutos até nossos times atacarem. Tá. Por que estamos esperando? Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer. É isso que a gente tá esperando. Vamos dar uma boa observada. Entre na loja. Analisa a vitrine. Pera aí. Aquilo ali é uma câmera de segurança, não é? Vamos vasculhar a praça. Não quero nada atrapalhando. E o que quer fazer com a vitrine da loja? Ainda não. Um problema por vez. Certo. Qual vai ser agora? Então, a gente precisava, por exemplo, se livrar das câmeras, né? Mano, ele chegou no nível. Esse maluco, ele é oficialmente o RA-9, porque a gente encosta nos robôs e a gente converte eles, velho. A gente quebra as regras com o nosso toque. Cara, então. Só que aí a gente tem que pensar da seguinte maneira. Como que eu vou desativar o alarme? Ó, ali tem a câmera. Não é? Aquilo ali é uma câmera. Eu tenho quase... Pera aí. Tem uma lata de lixo aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Era aqui não, né? Era aqui na frente. Beleza. Arroba o caminhão. O que mais a gente tem por aqui? Deixa eu liberar essa galera toda, velho. Mano! Mano, a gente é o escolhido, velho. Que loucura! Não, sério. Por essa eu não tava esperando mesmo. Vem aqui. Vem aqui do lado que eu acho que tem mais peixes aqui. Como que será que eu faço isso aqui? Pera aí. Eu vi que tinha marcações por aqui. Ah, na vitrine. Ah, é o da vitrine, velho. Então, ter os carros é uma mão única. Vamos ver se a gente consegue... Ah, ali tem alguma coisa pra bloquear. Vem cá. Vem, vamos dar a volta. Esses dois aqui podem nos ajudar. Olha, eu tô vendo eles. Dá pra ir ali? Eles estão mexendo em uns canos, velho. Vamos ver o que mais tem por aqui. Vem pra cá. Tá, a invenção dos androides, que mudaram a... Olha, a estátua de comemoração... Nós somos superiores, mas eles que são os mestres... Eles dando a ordem. Isso logo vai mudar. Tá, precisam de... Interceptar o drone mandou. Qual o motivo da demora? Pronto, entramos. Vamos tirar esse caminhão. Não sei o que você faria sem mim. Olha aí, solução. Não aparece mais o tempo que eu tenho, beleza. Arrombar loja, ver se a praça tá segura. Eu só quero garantir que a gente não tenha esquecido nada. É, importante mesmo. Vamos ver quanto tempo eu tenho ainda ou não tá aparecendo mais. Sete minutos. Não, tamo tranquilo. É, deixa eu falar com esses caras aqui. Ver se eu não consigo converter eles. Ah, olha aí. Ainda bem que eu fiz isso aqui. Aí assim eu vou conseguir bloquear a rua. Intercepte o drone. Tá, a gente tá dando um jeito de parar o drone. Só isso que tá aqui vai me complicar um pouco. Só falta esse drone, velho. E aí a gente pode arregaçar. Vamos reconstruir o caminho. Vamos pensar em qual etapa do caminho dele que a gente vai pegar ele. Ah, ele circula a rota de patrulha do drone calculada. Encontra o local certo. Aqui eu consigo talvez pular do ponto de ônibus. Não é o lugar certo. Beleza, então. Então vamos continuar. Aqui eu consigo pular da estafa. Seria longe demais. Próximo. A gente tem que achar exatamente o ponto. Pô, a Davi tem que tá muito longe. Longe demais. Só sobrou um que é o ponto dali. Ah, tem o andaime. Tem o andaime. Tem o andaime. É dali, ó. É o andaime. Perfeito. Escolher o caminho só pra gente fazer. Ué. Ah, tá. Alto demais. Beleza, eu tenho que subir de novo. É ali. Seria tarde demais. Ué. Ah, tá. Pelo outro lado, então. Por aqui, ó. Pela esquerda. Pula aqui e... Ah, é sério que seria alto demais? Caralho. Aí sobe aqui. Beleza. Descobrimos o caminho que a gente tem que fazer. Vambora. Beleza. A área segura. Espero que não tenha chamado a polícia. Vamos descobrir novo. Vamos lá pegar o caminhão. Ainda bem que a gente fez isso aqui por último, né? Porque se por algum motivo esse drone tiver um alarme de destruição, né? Tipo, destruiu, ele chama a polícia automaticamente. Pelo menos a gente garantiu que... Que o caminhão já tá liberado. Arrombar a loja. Agora tá na cara que vai ser um barulhão. Agora, mano. Prepara, hein. Carinho. Sabia que íamos nos divertindo. Pou. 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 Eu esqueci do alarme? Ah, mano, eu fiz tudo certo. Você tá brincando que eu esqueci do alarme? Mancos, conseguimos. Os times conseguiram. Nosso povo está livre. Estamos voltando pra Jell. Que saco. Fizemos merda. Nosso povo ainda tá preso naquela porra de loja e é tudo culpa nossa. Não, é culpa minha. Eu estraguei tudo. Pelo menos os times conseguiram. Conseguiu estragar a missão? Achei que soubesse o que tava fazendo. Eu fiz o que pude. Desculpe se isso não basta pra você. Não, isso não basta. Estamos travando uma guerra com os humanos. Se falharmos, eles nos destroem. O destino do nosso povo está nas suas mãos. Você tem que conseguir. Não há de escolher. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu fiz tudo certo, velho. Eu fiz tudo certo. Faltou só o alarme, mano. Não dá pra acreditar, né? Puta merda. Eu não consigo acreditar que eu fiz isso, velho. Só faltou... Eu não consigo acreditar. Vambora sair. Tá no telefone com alguém. Não sei quem é. Cara, que raiva que eu tô. Que raiva que eu tô. Vambora. Outra história. Conor. Que bacilo, velho. Que bacilo, velho. Que bacilo gigante. Vambora. Concentra, Patifão. O Conor a gente fez, acho que é tudo sério até o momento. Cara, eu vou deixar lá uma segunda vez, velho. Pra tomar decisões mais corretas. Olha essa mina. Ela é a do começo do jogo. Oi. Quando você abre o jogo, ela tinha que destruir. Eu sou o Tenente Hank Anderson. Polícia de Detroit. Vim ver o senhor Elijah Kemsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Tá. A gente tem que esperar o Android voltar, mas antes não custa a gente dar uma olhadinha, né? É a Amanda? Amanda Stern, professora de Ad Kemsky na Universidade de Colbridge. E ele é graduado em Inteligência Artificial. Ela é professora de Inteligência Artificial. Falecimento? Falecimento? Ela morreu? Tinha uma nota de falecimento, mano. A Amanda tá na minha mente, velho. Eu sabia. Tá. Turismo na nuvens. Computador vidente da CyberLife. Calculadora quântica mais poderosa que a gente já viu. Mano, ela tá morta, velho. É, sincero. Tem razão. Ela é bonita mesmo. Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito que ela tá falando com a gente na nossa mente. Esse é o Elijah. Ai, carai. Soltei ela. Cara, era... Nossa. Tava muito estranho aquele espaço, velho. Vai conhecer seu criador, cara. Como se sente? Criador... Ok. A indiferença. Não gerou qualquer questão existencial. Se é o que quer saber. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Ah, vamos sentar pra esperar, vai. Opa, acho que chegou, hein? Elijah vira vocês. Ô, louco. Aí o amigão sabe viver, hein? Só um minuto, por favor. Bom, ele é o criador dos androides que revolucionaram o mundo, né? O mínimo que a gente espera que o cara seja trilionário. Ah, é o nadador. Obtenho informações com Kemsky. Aí a vida em parte. Biris. Aí a vida lá. A sauridade. Sou o Tenente Anderson. Este é Conor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyber Life há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência. E com livre arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? Ajudar divergentes, vírus e guerra. Queremos entender como androides viram divergentes. Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Neutro defensivo direto. Agressividade defensiva, perturbado neutro. Eu não quero nada. Eu sou uma máquina. Chloe. Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kemsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem. E bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Essas plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma? Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou púbia. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa, tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente? Ou um ser vivo? Dotado de livre-arbítrio? Já chega, Connor. Vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não. E eu lhe direi o que quer saber. Eu vou tirar. Merda! Teste negativo. Escolheu sua investigação à vida de outro androide. Não tem matia. Ele prometeu que ia falar. Sou um homem de palavra. Então, então fala, né? Uma única pergunta. Faça e direi o que sei. R.A.9. Eu quero saber quem é R.A.9. R.A.9. A origem. O primeiro androide a despertar. Um estranho fenômeno. Como uma espontânea religião. Eu não sei quem é R.A.9. Nem sei se ele realmente existe. Talvez seja o Messias. Talvez só o mito. Mas os divergentes precisam crer em algo maior do que eles. Ainda que irracional. Isso é algo que eles têm em comum com os humanos. Uma questão interessante, Connor. Mas não é o que você deveria perguntar. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Você vai trair sua espécie? Ou vai se opor aos seus criadores? Eu não queria estar no seu lugar, Connor. O que seria pior? Do que ter que escolher entre dois males? A propósito. Sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Atirou na garota. Que merda. Não era uma garota, Tenente. Era uma máquina que parecia uma garota. Você botou tua arma na cabeça dela e estourou os miolos dela, caralho! Fiz o que precisei para avançar a investigação e faria novamente se fosse necessário. Você não presta. Não sente nadinha, né? É uma máquina. É só isso. É só uma porra de máquina. É óbvio que sou uma máquina, Tenente. O que achou que eu fosse? Eu achei que... Achei. Cara, ele me largou, mané. Que bosta. Ele estava gostando de mim. Que merda. Que situação. É difícil. Mas eu não acho que eu escolhi errado. Prioridades. Chamou até o troféu que eu acabei de ganhar. O Conor está investigando uma situação complicada. Eu entendo que o Hank se decepcionou com a minha escolha. Mas... Puta, minha pergunta meio que não adiantou de nada. Porque eu tinha entendido que o RA9 era um símbolo, né? Então, eu matei a mina meio que... Mas eu fui lógico. Eu fui fazendo sentido. Na minha primeira missão com o Conor, eu me matei para salvar a mina. Eu entendo que o Conor é uma máquina. E o Conor, ele é uma máquina que ele ainda não quebrou o protocolo de entender... De se tornar ciesciente, né? Que chama. Ou seja, ele não tem sentimentos ainda. Ele é só uma máquina. Ele é só um robô. Eu atirei na mina porque parte da minha cabeça também estava pensando que ela é uma máquina. Então, a coisa que a gente mente quando eu matei é ela. Ela pode ser consertada, né? Porque o Conor foi consertado lá no começo. Então... Eu perguntei sobre o RA9. Independente do que eu perguntasse ali, acho que não ia mudar muita coisa. Ele ia continuar sendo enigmático. A gente entendeu. Eu entendi o que é o RA9. Ele é um símbolo, né? Ele é uma fé dos próprios androides. Agora... Será que eu fiz errado? Talvez. Mas, de novo, roleplay. Eu entendo que eu sou um robô. Você acha que eu fiz errado? Mande aí nos comentários. E é muito legal a gente ver que nesse jogo a gente... Cada um tem oficialmente uma decisão. E a história, com certeza, a essa altura já vai tomar um rumo completamente diferente. Eu acho que eu podia ter mudado muita coisa. Não é a história que eu queria que estivesse acontecendo. Mas é a história que os meus instintos me fizeram seguir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Mais uma vez, se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Deixe seu comentário também, que me ajuda muito. E compartilha. Manda para algum amigo o link da playlist que ele consegue assistir desde o começo. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou refletir mais. Mas, daqui a pouco, tem mais um episódio de Detroit Becoming Human. Mais uma vez, obrigado, PlayStation, por ter me enviado o jogo antecipadamente. E eu estou empolgado. Estou empolgado. Deixa eu só ver as estatísticas que tem no mundo até agora. Só para vocês saberem... Eu atirei na Clow e somente 24% das pessoas que jogaram... Ou seja, dos jornalistas e dos youtubers que tiveram acesso antecipado fizeram isso. Ou seja, 76% das pessoas que jogaram... Ou do conteúdo que você vai ver... É... Salvaram... A Chloe. Tá? Preferiram ficar sem informação. Legal. Gosto de saber que estou fazendo um negócio que menos pessoas estão fazendo. É isso. Espero vocês na próxima. Um beijo. Muito obrigado. Tamo junto. Até nóis. E... Valeu.